Unisma, ativista ProRDTL, continua a falar no Timor, o Anciro Roto, a Tubele Serviço Macal, sua develhaça e produção da agrícola, atualmente em segurança, a IHAND e a Timor-Leste. Unisma, ativista ProRDTL, segunda-feira, colheita rare, hectare estolo e aldeia ralidolar, suco hera, posto administrativo, Cristo Rei, município dele. Rafaim Colheita, responsável secretário Unisma, ativista ProRDTL, região dele. Rui Freitas, pinto, até tem, sirenegrupo continua a falar no povo Timor-Leste, a Tubele Serviço Macal e a Setor Agricultura, onde a Saia Produção, a Tubele Segurança, a IHAND, no Saia Economia, povo Timor-Leste. O aspecto de economia, política e social, é o setor de agricultura. Comissário Política, Unisma Ativista ProRDTL, José Martins, tequilira, satetem, produção nebe durante necira produz, se irai e a Centro Armazém Cepeder da Teli, onde atende necessidade de serviço. Sobre aquelitamento nebe, mas que a mihahu halou durante nec, ididac raia Centro Ididac. Centro Ididac usa a tua tendeba necessidade de serviço na insira. Se se recrata dificuldade, por exemplo, inundação ruma, desastre ruma, incêndio ruma, sarapara-sirebele potulo malu, po apoio malu, onde continua a serviço idena na fatiga. Durante nec, a minha produção nec, ia fati no toto, a minha cidaupam. Tamba cidaupam suficiente, atupam ba potencielo que cidaupam. Comissário Política, Cepeder da Teli, argumenta. Cepeder da Teli, produzarei, batar, coto, no produto selu, maibeto agora cidaupam, tamba produção cidaupam suficiente. João Aníbal, Lucas Monteiroba, Erteteli.